É ele, bora-se, 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 bora minha gente, é ele Olha, convidando você para mais um programa só no forró pela ISTV Todo dia, uma hora da tarde, estou por cá já no estúdio da ISTV Para trazer o melhor do forró, brega e vaquejada para você, viu? Participe junto com a gente pelo telefone 9966-22380 e DDD13 Esse é o telefone de sucesso, ligue e participe junto com a gente todos os dias É ele, se bora, vem comigo, vem com o Rodrigo da Parada É ele